Tudo bom, pessoal? Hoje é quinta-feira, acho que é dia 5 hoje, né? Dia 5 de outubro. Eu já tinha gravado o vídeo de haters dessa semana e já tava prontinho, editado pra subir amanhã, sexta-feira. E pra ser honesto, eu já gravei até o da semana que vem, porque como eu disse, semana que vem eu tô viajando na segunda-feira. A gente viaja na segunda-feira, eu tenho dois congressos, uma palestra em Dallas. Volto pra Houston, desço pra Austin, volto pra Houston de novo, então quer dizer, semana que vem tá super corrida. Então eu já tinha deixado bastante coisa aí programada pra semana que vem, mas esse aqui foi impossível, né? Porque meu pessoal separou aqui alguns comentários. Os outros vídeos de resposta haters estão bem legais, tá? Mas esse daqui, se der tempo, a gente vai tentar colocar amanhã, porque esse aqui não teve jeito. Essa semana, os seguidores do nosso amigo Ian, eles bateram recorde e é incrível. Eu não sei se essas pessoas... Eu não sei, eu não sei se o Ian não tá produzindo conteúdo, se ele não tá entretendo as pessoas, o que ele tá fazendo. Porque essa semana nós recebemos um monte de vídeos, de comentários falando do Ian. Então, eu me senti na obrigação de pedir que substituíssem o vídeo de amanhã. Se der tempo, a gente vai colocar isso aqui amanhã. E esse daqui vai ser em homenagem aos haters que vieram do canal do Ian. Porque é impossível, não dá, parece que você se apareceu com uma cruz na frente de um lobisomem, não é possível. Quanta gente vem encher o saco pra falar besteira. Mas eu vou ler pra vocês e eu espero que vocês se divirtam assim como eu me divirto. Então vamos lá. Primeira pessoa foi a dona Flora Passopse. Olha, você foi muito bruta. Na verdade eu fui bruta. Ô Flora, talvez bruta. Olha, você foi muito bruta na sua afirmação de que o Ian é gay. Eu nunca falei isso, dona Flora. Olha, no primeiro vídeo que eu cometi a idiotice de comentar sobre um vídeo dele dizendo que as pessoas não têm direito de se expressar, eu inclusive concordei com o Ian. Eu acho que pessoas que têm aí uma certa limitação intelectual, elas não devem mesmo falar. Não só falar, como votar também. Mas a nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, então teoricamente todos nós teremos direito igual perante a Constituição, perante a lei. Então quer dizer, se A tem direito de falar, B também tem direito de falar, desde que mantenha o respeito. E quando a história que você está dizendo que eu disse que... Não, 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 não. Foi no próprio vídeo do rapaz que fez lá o react dele que falou. Eu só comentei o que ele tinha dito, tá? Eu nunca disse que ele era gay. Até porque eu tenho muitos amigos gays, muitos mesmo, clientes inclusive também, muitos mesmo. Amigos assim, de amigos mesmo, próximos a mim. Não é a minha praia, né? Mas eles sabem disso, eu respeito eles, a gente sai junto, a gente dá risada, a gente toma cerveja junto, eu não tomo cerveja, eu tomo uísque. Mas a gente dá risada junto e cada um no seu espaço. Respeito todos eles, eu tenho certeza que nunca a senhora vai escutar uma única pessoa próxima a mim, que seja homossexual, dizendo que em algum momento eu o desrespeitei. Pelo contrário, pelo contrário. Inclusive, frequentam os mesmos lugares comigo, com o meu filho, com a minha família e todo mundo junto, porque pra mim são meus irmãos de verdade de coração, tá? Então assim, eu nunca disse que ele era, mas dona Flora, vamos fazer um parênteses aqui. E adoro beijo na boca. Opção sexual é uma coisa de cada um, tá? Mas assim, se ele não é, eu acho que ele tá perdendo grandes oportunidades na vida, porque tem tudo pra ser. E com todo respeito também, tá, dona Flora? Ele não é gay. Ok, acredito, é uma opção dele, não tem nada a ver com isso. E mesmo que ele fosse ou não fosse, em nenhuma das duas opções eu teria interesse, certo? E mesmo que ele fosse gay, isso não tem nada a ver. Concordo com a senhora, dona Flora. O que ele gosta, o que ele não gosta, não diz respeito a ninguém. Concordo também, dona Flora. Não, ele disse que tem pessoas que não tem direito de falar e eu concordo com ele. Eu também concordo com ele, dona Flora, eu falei isso no meu vídeo. Se você não concorda, é um direito seu, então fique quieto. Não, aí a senhora foi contraditória, dona Flora. Aí a senhora não foi legal. Porque a senhora disse assim, ele disse que tem pessoas que não tem direito de falar e eu concordo com ele. Ok, também concordo com ele. Se você não concorda, é um direito seu. Concordo, é um direito meu. Então fique quieto. Ou seja, se eu não concordo com ele, eu tenho que ficar quieto? Ai, irmão, burrão. Constituição, lixo e tudo mais. É meio antagônico, né? Mas esse é o tipo da coisa do socialista, viu, dona Flora? É assim, vale tudo desde que seja tudo de acordo com o deles. Se não for, não vale. É mais ou menos assim que o socialismo prega, tá? Mas vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar aqui, dona Flora, então, pra senhora, um vídeo do Pavinato, que é um gay, o qual eu tenho a honra de ter conversado com ele duas vezes, é um cara que eu admiro demais, é um advogado com um currículum violento, assim. Poucos advogados têm o currículum do Pavinato, tá? E aí eu vou colocar um vídeo, então, aqui, que o Pavinato fez e que o Ian respondeu. Não, na minha opinião, se a senhora olhar pro Pavinato, a senhora não diz que ele é gay, mas ele é gay, inteligentíssimo, um cara extremamente competente e ele fala pra todo mundo que ele é gay mesmo e ponto final, tá? Mas aquela visão, ela é meio estranha. Eu vou deixar aqui pra senhora mesmo, eu vou deixar pra senhora ver aqui, tá? Vou colocar o vídeo aqui e já volto falando no nosso próximo. Vejam, senhores, o que a falta de escola faz? Um gay falando que é um comunista radical. Chet, eu não sou gay. Eu não sou nem bi. Ô, Chet, Chet, vem comigo, vem comigo. Chet, eu não sou gay, cara. Eu não sei da onde esse cara tirou isso, velho. O cara me tirou do armário à força, velho. Bom, vamos pra próxima. Social, nossa, eu ia ler Pamela, mas não é Pamela. Ela tem dois Ns, então é Pamela mesmo. Social, Pamela, A mais 13. Social, Pamela. Seu burguês incompetente, você sabia que o Ian tem faculdade? Não. E você? Ô, Social, Pamela, você quer que eu responda mesmo? Eu acho que você quis dizer num sentido de ter nível superior. Sim, eu tenho. Talvez é um pouco mais tempo até do que o Ian. E talvez até mais graduações do que o Ian que você tá se referindo aqui. Não tô dizendo, não tô diminuindo o Ian, tá? Não tô, não tô. Tô respondendo a sua pergunta aqui. Alô? Mas se você quis perguntar se eu tenho faculdade... Vamos continuar, então, a conversa aqui com a Social Panela. Sabia que ele é professor de história? Ok. Ok. Vamos lá. Social Panela. Eu não sabia que ele era professor de história. Muitas pessoas falam que ele é professor de história. Eu entendo. Eu tinha professor de história na terceira, quarta, quinta série. Eu não lembro dos meus professores de história. Eu lembro dos meus professores de biologia, química, eu lembro. Mas o de história eu não lembro quem era, então eu não sei dizer quem era o meu professor de história. Você sabia que ele dá aula? Mané. E você? Dá aula de quê? Mané de novo. Esse é o tipo da coisa que antes de fazer um comentário... Inclusive o Yand ia dizer isso no canal dele, tá? Antes de fazer um comentário, vem direitinho o que você vai falar. Porque senão você cai na área do pênalti ali. Entendeu? E aí você vai abrir a brecha aí pra tomar uma... Né? Eu disse eu dou aula. Dou aula. Dou aula. Eu dou aula em duas faculdadezinhas, hein? Dou aula de Direito Internacional. Algumas outras também aí. São uns quatro, cinco cursinhos aí que eu dou aula. Eu dou numa faculdadezinha. Não sei se o senhor já ouviu falar na PUC. Eu dou aula lá em especialização. E a gente tá montando um curso de mestrado agora, o primeiro no Brasil. Eu dou aula também numa escolinha. Fica ali no Reino Unido. Chama Oxford. Não sei se o senhor já ouviu falar na União Acadêmica de Oxford. Eu também sou professor lá. Mas eu não entendo muito de história, tá? Não sei de nada. Não sou... Mano. É fácil criticar, né? Se eu... B... Pontinhos. O Pontinhos foi a coisa. Oi. É dorinho. O quê? Como? Você devia estudar mais pra aprender que quem move o Brasil são os pobres. E não tem nada desse papo de imposto, porque o Brasil é rico e não precisa de empregados... Não. De empregados... Empresas e vagabundos que nem você. Idiota. Bando de burguês, safado! Eu não sei se o idiota foi assinatura, porque ele terminou assim, ó. O Brasil é rico e não precisa de empresas e empresários vagabundos que nem você. Ponto. Aí ele deu um espaço, na outra linha ele escreveu. Idiota. Eu não sei se o idiota foi assinatura dele. Ou se ele tá me chamando de idiota. Nos dois casos, respeito o panela ou a panela. E legal, eu entendo o que você tá dizendo, né? O Brasil é um país rico, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente do seu. O Brasil não precisa de empresários. Muito em breve a gente vai discutir isso, porque a gente vai descobrir isso, na verdade, porque a gente tem visto muitos empresários quebrando e saindo, inclusive, do país. Nós tivemos aí, no terceiro mês consecutivo, os piores índices de fechamentos de empresa. Tá certo. Eu não sei. Panela, a gente vai ver em breve essa sua afirmativa, ok? Mas se o Ian tá ensinando isso no canal dele, bacana de história. Vamos lá. Brasil Brasileiro 2000. Você sabe a M... O pessoal gosta de falar essas coisas, né? Você não sabe a M que você fala. O Ian é professor e historiador. Historiador, caramba. É a verdade. Ele tem propriedade e sabe o que diz. A propriedade que você quer dizer é o quê? É conhecimento ou propriedade, alguma propriedade no nome dele. Aqui fica um pouco vago. Tu é doido. Porque ele pode ter os dois. Ou nenhum. Não sabemos. Você é só um idiota. Ok, mas parece que o idiota era o de cima aqui. Ou todos estão achando que eu sou idiota. Que todos inscritos do Ian me acham idiotas. Talvez eu tenha a mesma visão sobre alguns deles. E isso é importante na vida. Isso é uma coisa muito importante na vida da gente. A reciprocidade. É horrível. É horrível. Quando você gosta de alguém. Você admira alguém. Você se apaixona por alguém. E aí aquela pessoa não te retribui. E aí fica aquele negócio platônico. Mas quando há reciprocidade. É legal. É legal. Aí é bacana. Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte. Já que o Brasil Brasileiro aqui disse que eu sou idiota e tudo mais. Beleza. Brasil Brasileiro. Eu recebi hoje de um inscrito do meu canal. No mesmo vídeo em que você comentou. Um vídeo do Ian. Onde ele fala uma coisa que foi super legal. Foi super legal. Foi super bacana. Eu fiquei em dúvida. Eu vou pôr aqui pra vocês. Tá? Onde o Ian assiste um filme lá. E ele fala assim. Esse é um filme muito fascista. Esse filme é muito fascista. Esse filme se trata de um cristão. Salvando criancinhas. Olha que imagem fascista é esta. Vou deixar aqui pra vocês. Depois a gente vai pra próxima. O filme Som da Liberdade. Você pode falar sobre. Eu sei do que você tá falando. Desse filme fascista. É um filme fascista. Que tá sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo. Aqui no Brasil. Só que eu não vi o filme ainda. Então eu não sei. Mas é um filme que tem a... É um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa do salve as criancinhas. É um filme Kill Anon. Exato. É um filme Kill Anon. E eu espero pior. Mas eu preciso conseguir ver o filme ainda. Pra ver qual que é o tamanho da bucha. E entender qual que é a tática que eles estão usando. Eu vi propaganda desse filme no canal do Tio. Deve ser o Brasil Paralelo que tá impulsionando. É o Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto é outro filme reaça. É. Eu imaginei que era um Deus Não Está Morto. Mas muito mais chapéu de alumínio. Bom, Brasil Brasileiro. Se a imagem de um homem cristão salvando criancinhas é a imagem do fascismo. Eu acho que vai ter um monte de gente fascista comentando aqui. Vamos lá. Vamos lá. História de... Tudo junto. História de Zendadadap. Por que você encanou com o Ian? Eu não encanei com o Ian. Pelo contrário. Eu fiz só um comentário num vídeo de um react de outra pessoa comentando uma determinada situação. E aí parecia abelha no mel. Vem um monte de gente aqui vomitar. E esses aqui são os mais leves. Outros, inclusive, eu cotei. Porque os palavrões que vinham são absurdos. E sem falar nos erros de português. Pô, não quero falar nisso. Ô, pessoal. Segue o Ian. Mas segue um professor de português também, por favor. Na época que eu tava no Brasil, tinha lá o... Acho que era o professor Pasquale. Segue lá também. Segue o Ian. Segue. Não deixa de seguir o Ian. Mas segue o outro de português também. Putz, tá difícil demais. Receba, que é o cara da Lufo de Predeiro. O melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Só porque você não gosta de comunista, ao contrário de você, ele gosta de dividir com as pessoas. Não, cabrão. Não quero, não. Dividir o quê? E não pensa só em dinheiro. Ok. Eu também não penso só em dinheiro. Você é só mais um fascista. Fascista de novo. Homem cristão batendo nas criancinhas. Não. Salvando as criancinhas. Desculpa. Perdão. Vocês são de sacanagem. Você é só um fascista metido. A besta. Não, não foi besta que ele escreveu. Foi com o que ele escreveu mesmo. Eu é que tive a mentalidade pura aqui de ler um E. Mas ele escreveu com o mesmo, tá? Eu até voltei pra ler. Que não aguenta 30 minutos de conversa com o Ian. É, isso é uma piada bem gostosa. Ha, ha, ha. Vou rir de ti. Eu acho que eu não aguento um minuto de conversa com ele. Você tem razão. Não aguento mesmo. Não aguentaria mesmo 30 minutos. Quem dirá? Eu não aguentaria um minuto. Imagina 30 minutos com alguém falando pra você que fascista é um cristão que salva criancinhas. E o pior, né? É que vocês não tiveram a oportunidade de conversar com o Pavinato. Voltando lá ao primeiro vídeo, tá? O Pavinato é muito figura. Ver o Ian explicando para o Pavinato que ele não é nem bissexual. Puts, eu dei muita risada nesse vídeo. Nossa senhora. Eu fico imaginando a cara do Pavinato assistindo aquele vídeo e vendo o Ian com a latinha dele ali dizendo que ele não é gay e que nem bi ele é. Puts, eu imagino. Eu queria estar do lado do Pavinato pra ver a cara dele nesse minuto. Se você é contra o comunismo, vaza. Vai pra outro país porque dessa vez chegamos para ficar. V traço A traço Z traço A. Exclamação. História desvendada. Eu já estou em outro país. Há muitos anos. Eu já moro aqui faz bastante tempo. Na verdade eu moro em Houston. No estado do Texas. Que é um dos estados mais republicanos e conservadores da galáxia. Não é só dos Estados Unidos. Então eu já vazei. Eu tenho essa notícia pra te dar. Mas obrigado pelo comentário. Quebra de ruim. O negócio nem quebra. Ah, essa daqui. Essa daqui fui eu que risquei o nome dela aqui. Porque eu não quero falar o sobrenome dela. Vocês vão entender por quê. Eu vou só chamar de Maria, que é o primeiro nome. Esse nome é real dela. Maria. Tá? E ela escreveu algumas coisas aqui. Essa sim. Se eu falasse o nome dela, aí eu estaria dando uma extrapolada. Porque eu acho que seria sacanagem com ela. Então eu tirei o sobrenome dela, na verdade, pra chamar de Maria apenas. Mas o nome dela inteiro aqui. Ela se expôs. Tá lá no canal, tá? Eu não deletei. Tá lá no canal. Mas ela colocou o nome dela com o sobrenome completo aqui. E escreveu isso aqui embaixo. Pra ficar legal. A dona Maria fala o seguinte. Me dá nojo de ir e ver pessoas como você. O professor Pasquale também ia ficar com nojo. Você não quer ver as pessoas melhorar de vida não, né? Quero. Claro que eu quero, dona Maria. Claro que eu quero. Eu sou totalmente a favor de fazer com que as pessoas tenham melhor inclusão. Melhor educação. Principalmente educação. E eu não tô falando por causa da senhora, não. Eu tô falando porque quanto mais educação as pessoas tiverem, menos elas vão contar história. Entendeu? Elas vão chegar ali num momento em que elas vão falar. Olha, eu vou focar na minha vida. Eu vou trabalhar. Eu vou construir alguma coisa. Eu vou desenvolver alguma coisa. Eu vou trazer alguma informação que realmente possa mudar a vida das pessoas. Porque manter onde as pessoas estão é muito fácil. É só deixar a coisa arder. As pessoas precisam comer também. Sabia? Sabia. Concordo. Inclusive, eu fui super a favor da história da picanha. Ah, mas parece que nem leite vai ter. Mas tudo bem. Vamos lá. Você come seu franguinho todo dia, né? Eu não sei o que a senhora quis dizer com isso. Mas não, eu não como franguinho todo dia. Porque eu trabalho das oito da manhã às nove da noite. Às vezes eu chego aqui no escritório às seis e meia, quinze para sete. Vou até às nove da noite todos os dias. E depois eu dou aula. Então, às vezes não dá tempo nem de comer um franguinho. Mas comer porcaria eu como bastante. Porque é o que dá tempo, né? Se alguém aparece com alguma coisa, opa, daqui, vamos comer, pede aqui no Uber Eats. A gente come rapidinho. É o que dá, tá? Então não é franguinho todo dia. Mas eu entendi o que a senhora quis dizer. E graças a Deus eu não posso reclamar. Eu seria injusto com Deus se eu reclamasse alguma coisa nesse sentido. Não. Então eu entendi o que a senhora falou. E agora não quer que mais ninguém coma ele, né? Como assim? Coma ele? Coma ele quem, dona Maria? Um big beijo para todo mundo. Ah, o meu franguinho. Desculpa. Eu ainda estava pensando... Desculpa. Tudo bem. Beleza. Você come seu franguinho todo dia, né? E agora não quer que mais ninguém coma ele. Sim, o franguinho. Tá certo. O Ian se preocupa com o bem-estar. Dona Maria. A Suárez escreveu S-T-A-R. Aqui seria estar mesmo, com E. E-S-T. A Suárez esqueceu o E. Senão parece que o Ian se preocupa com o bem das estrelas das pessoas. O Ian se preocupa com o bem-estar das pessoas. E você quer que a gente fique apenas com as penas, né? Dona Maria, eu estou confuso. Porque às vezes a senhora fala do franguinho. Aí a senhora fala de comer o franguinho. Mas aí a senhora põe o Ian e aí a senhora vem com as penas. Eu já estou confuso. Eu não sei se a senhora está falando da pena do Ian ou do franguinho. Não, nada a ver, irmão. Que é que a gente fique apenas com as penas, né? As penas também seriam no plural. A senhora colocou só no singular. Mas como eu não entendi se é a pena... Enfim. A gente quer carne também. Opa, eu concordo com a senhora. Lula prometeu picanha. Estou a favor da picanha para vocês. A gente não quer só as penas. A gente quer carne também. A gente não quer só as penas. Entendi. Mas pelo que eu entendi, não estão dando picanha. É isso que a senhora quis dizer, dona Maria? E em vez de picanha, a senhora está recebendo um saco de pena? Me ajuda aí, né? É isso. Porque eu não entendi. A senhora quis dizer com isso. A gente precisa de pessoas... Agora sim, dona Maria. Agora a senhora descreveu pessoas com S. Viu? O que falta no ser humano é a fé. No próximo. Desde o começo eu tinha certeza que a dona Maria não ia me decepcionar. E ela não me decepcionou. Ela terminou. A última frase dela é assim. A gente precisa de pessoas no plural. Certinho, dona Maria. Não tinha plural. Ah, a dona Maria está confusa. Agora entendi. Se a primeira palavra está no plural, a dona Maria não coloca a segunda. Mas se a primeira está neutra, ou no singular, a dona Maria coloca o plural na segunda. Por isso que ela escreveu. A gente precisa de pessoas. Se fosse de pessoa, ela ficaria confusa. Não entendi. Ian, se você estiver vendo esse vídeo, entre em contato com o professor Pasquale. Pasquale, eu não sei. Eu acho que é Pasquale. Seria super legal essa parceria. Vai dar uma força legal para os seus inscritos. Porque muitos, às vezes, vêm aqui e eles querem me criticar defendendo você. O que eu acho que é legal. De verdade mesmo. Juro por Deus que eu acho que é legal mesmo. Como? É normal as pessoas do seu canal criarem aí uma... sei lá, uma ligação com você, um respeito por você. É normal isso acontecer. E aí elas vão te defender em outros lugares. É normal isso acontecer. Eu acredito que o meu pessoal não vai encher o saco no seu canal. Porque eu acho que eles estão mais ocupados com outras coisas. Mas quando vão falar para te defender em outro lugar, depois contra. Faz uma parceria com o professor Pasquale. Que vai ser legal. Vai ser bem legal mesmo. Então, lendo de novo. A gente precisa de pessoas, muito bem, dona Maria, como o Ian, para garantir nossos direitos. Dona Maria, eu concordo com a senhora. Nós precisamos de muitas pessoas para garantir os nossos direitos. E eu sou super a favor disso. Até porque eu sou advogado. Mas eu acho que a gente precisa de pessoas também, dona Maria, para garantir os nossos deveres. O brasileiro está muito acostumado com direitos, mas ele se esquece dos seus deveres. E esse eu acho que é o grande problema no nosso país. Porque é muito difícil a gente passar o tempo inteiro remando, 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 remando contra a maré e sustentando uma máquina que está gerando em falso faz muito tempo. Ela está deficitária há muito tempo. E o governo, ao contrário do que a senhora imagina, o governo é pobre. O governo não tem dinheiro. O governo não produz nada. Quem produz somos nós que pagamos os impostos. Se a senhora for olhar até a história do pré-sal, o estado do Rio de Janeiro é um dos maiores produtores de pré-sal do Brasil. E o estado do Rio de Janeiro está quebrado. Cadê a história lá do investimento e tudo mais no Rio de Janeiro que iria reverter para a população? Se você mora no Rio de Janeiro, conta aí onde está o dinheiro do pré-sal que ia ser revertido para o estado. E aí, como é que está? E quem disse que isso é problema meu? E se você que trabalha em outro, que você mora em outros estados aí que também são exploradores de petróleo, e aí, o que está acontecendo? E aí a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, a gente desce para o Rio Grande do Sul que não tem petróleo, tem um monte de coisa. A única coisa que o Rio Grande do Sul tem forte mesmo ali é carvão. Mas aí não pode explorar carvão porque polui. Mas a China, que é comunista, ela queima carvão que nem se botar óleo diesel em cima, eles vão achar mais legal ainda do carvão com óleo diesel. Dona Maria, é muito fácil a gente acreditar na história quando a gente não vai lá ver. Aí é fácil uma pessoa contar a história. Mas será que essas pessoas que contam a história, eles já foram lá pessoalmente ver como é que funcionam? Será que essas pessoas já estiveram ali no interior da África, de alguns países, inclusive, vai lá para Moçambique, interiorzão de Moçambique, Angola, aí você chega ali, vai lá nas periferias e vai dar uma olhada para ver se a senhora vai achar as penas do franguinho. Vai lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver se a senhora vai achar o osso do franguinho. E é triste, sabe? E além disso, nós temos outros problemas que são muito maiores do que, graças a Deus, aqueles que a gente vive no Brasil. Claro que precisamos resolver. Lógico que precisa ser resolvido. Mas não é com essa corrupção que está aí. E a gente sabe que partidos de esquerda são historicamente, já que nós estamos falando de história, historicamente, os países de esquerda são os países mais corruptos, os governos mais corruptos, são os governos mais agressivos, são os países que se tornam mais pobres. E se a senhora vier dizer para mim que a China é um país rico, a senhora está completamente fora da caixinha e do que realmente acontece na economia mundial. Então, deixo aqui essa dica para vocês. Eu não podia perder esse vídeo, porque foram tantas pessoas comentando. Na sequência, o que o meu pessoal separou aqui, tem mais quatro perguntas aqui, mas como eu acho que... Aí eles colocaram aí as pessoas que dava para entender e as últimas ali as pessoas que não dava para entender o que ela estava falando. Então, como o meu alemão, arábico, ele não está muito fluente, eu vou deixar essas quatro para lá também. Mas fica aqui a dica para vocês, quis fazer aqui em forma de brincadeira, mas trazer um pouquinho aí de consciência para as pessoas pensarem. Não estou criticando ou descriticando ou achando que é certo ou errado, mas eu acho que esse tipo de comentário eles podem trazer bastante reflexão, tanto para um lado quanto para o outro também. fazer as pessoas pensarem, amadurecerem, entenderem e enxergarem que não é com polarização política que o Brasil vai ser resolvido. Não é. E enquanto as pessoas não entenderem isso, que o barco está flutuando e estão todos dentro do barco. Tentar empurrar alguém para fora é essa pessoa segurar e cair os dois para fora. E a gente está numa situação bem parecida com isso. A conta vai chegar para a gente. Essa é a realidade. Então, pensem nisso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Comenta aqui. Obrigado.